Fala pessoal, eu sou o Nelson Júnior, hoje é dia de falar de uma marca 100% brasileira, é feita por brasileiros, é dia de falar de Olímpicos, é dia de falar de Olímpicos Corre 3. Galera, uma baita atualização, para quem já usou dois, para quem nunca usou Olímpicos Corre, essa é uma das principais franquias da Olímpicos hoje, vale ressaltar que esse modelo, o desenvolvimento do Olímpicos Corre, ele é feito por atletas junto ao time Olímpicos, o que deixa e contribui muito para que o calçado realmente atenda as necessidades dos corredores. Então, bora falar de Olímpicos, bora falar de Olímpicos Corre 3. Eu vou mostrar para vocês uma das principais cores e a cor de lançamento da coleção, eu particularmente acho muito bacana, acho que está bem legal, ficou uma combinação de cores bem moderna. Eu vou começar falando para vocês sobre cabedal e ao longo do vídeo vou falar de algumas características que diferem para o 2, jóia? Bora lá, vamos começar falando de cabedal. O cabedal Oxitec é o mesmo cabedal da versão anterior, então a diferença é que ele está mais leve, então as tramas estão um pouco diferentes, mas a mesma sensação daquela calçabilidade como se fosse um elástico, um elastano no pé, com esse sentido de telado, assim, o cabedal realmente é o único, vale a pena tocar para conseguir entender. Então a gente tem o cabedal em Oxitec, o desenho, o logo, ele está parecido com a versão anterior, inclusive no meio da mesma posição. O que muda quando a gente vira o calçado, a gente tem a assinatura que representa a terceira edição do Corre, lembrando que esse material é refletivo, então para você que corre à noite, para você que precisa realmente dessa segurança a mais, você vai ter segurança de fato de que esse 3 brilha. Então está muito bacana, eu achei uma novidade 10. Para o calce, então esse atacador aqui do calce, ele está mais grosso que na versão anterior, ele está mais reforçado e ele tem o mesmo material refletivo, então está bem bacana esse material do calce. Quando a gente vai para a contraforte, essa parte interna dele, ela está muito mais acolchoada, então essa sensação de conforto e de calce é que realmente ela é maior. O tênis no geral, ele está mais refinado que a versão 2, ele está mais elegante, vamos dizer assim, realmente ele está com detalhes, se você pega aqui todo esse contorno do contraforte, então ele está realmente mais vistoso que a versão anterior. A gente falou um pouco de contraforte, falei de cabedal para vocês, vou falar da lingueta. A lingueta a gente tem dois furos extras que fazem justamente com que você tenha um ajuste melhor nessa região do cabedal. A versão anterior, o 2, ele tinha uma base, eu tenho o 2, ele tinha uma base um pouco mais larga, e o que eu pude sentir para essa versão é que ele está mais ajustado, então para você que tem um pé médio pé, um pé mais magro, mais fino, ele vai ajustar melhor, vai ter um calce melhor. Já para você que tem um pé um pouco mais largo, talvez sinta um pouco de diferença para a versão anterior. Mas não é nada muito, eu simplesmente achei que ele está com um ajuste melhor, ele não sambou, não ficou tão dançando no pé como a versão anterior, eu gostei muito dessa mudança. Quando a gente vai para a entressola, a gente tem o mesmo amortecimento que a versão anterior. Qual foi a mudança? Única exclusivamente de nome. Aqui na versão 3 ele está com o Beleva Pro, e na versão anterior ele me chamava Beleva. Mas é a mesma borracha, responsiva, o mesmo perfil de amortecimento. Então vale lembrar, galera, para você que está começando a correr agora, para você que já corre, ele é um pau para toda obra. Para você que busca no tênis, pau para toda obra, esse é o cara. Que na minha opinião, inclusive, é um dos melhores custo-benefício nessa categoria de pau para toda obra. O tênis para começar a correr, o tênis para quem já corre, de fato, muito legal. Quando a gente vai para solado, a gente tem os pontos de borracha nas principais regiões de desgaste. Então, pela região plantar e essa região de entrada da passada. No médio pé você, de fato, não tem a borracha. Em contrapartida, você deixa o tênis mais leve e um pouco menos durável. Mas, de fato, para quem corre e busca os 500 km de rodagem, esse vai atender tranquilamente. Então, Olympus Corre 3. Essa é uma das principais cores. Vou mostrar agora na cor black. Esse preto está muito bonito também. Exatamente as mesmas características. A gente está falando só de uma mudança de cor. Olympus Corre 3. E uma coisa que vale ressaltar, que eu separei para vocês, essa é uma palmilha do Olympus Corre 3. Então, essa é a palmilha do Olympus Corre 3. E essa é uma palmilha do Olympus Corre 2. Então, você tem um sistema de escoamento de suor e também para respirabilidade muito mais completo do que na versão anterior. Galera, a dica é a seguinte, vai até uma loja, prova, porque o tênis está muito bacana. Olympus Corre 3.